que fez algumas acusações a quem quer entrar e sair do poder e anda a mudar de perfil político. Eu acho que não é preciso que é de responder. Aliás, o que a Luísa Salgueira disse agora foi a captação de investimentos, já o disse há quatro anos, e o que aconteceu em Matozinhos é que deixou fugir a galpe de Matozinhos, que era um dos maiores investimentos que nós tínhamos no Conselho. E, portanto, é uma contradição. E queria lhe dizer que Matozinhos deve fazer luto na próxima quinta-feira, amanhã, porque haverá o maior despedimento coletivo que me lembre em Matozinhos. E, portanto, a Luísa Salgueira continua a entender de que fez captação para investimento e que Matozinhos cresceu economicamente e apresenta ali resultados. Não sei que resultados é que apresenta. Eu sei é que Matozinhos está a perder essa oportunidade todos os dias. Aliás, Matozinhos, geograficamente, está tão bem localizado. Olhe, os turistas que saem neste terminal de cruzeiros vão para o Porto. O Porto de Lachões está a ser cada vez menos competitivo. A Galpe virou-nos as costas. A Sponor, que é de capital privado, não foi dinamizada por esta Câmara, que é um grande polo de oportunidade para Matozinhos. E, portanto, a Luísa Salgueira acha que está a captar investimento. Quando as pessoas que trabalham na Galpe ficam desempregadas amanhã e que é lamentável com quem eu estou solidário. E, portanto, se isto é captar investimento, desculpe-lá. Aliás, os matozinhos estão claramente atentos àquilo que está a ser aqui dito. E é um contraditório. E Matozinhos não se afirma. E é uma pena, porque nós estamos implementados geograficamente no mar, numa zona privilegiada, em que podemos captar investimento e fixar, de facto, as empresas e promover o que temos. Mas o que é dito pelo Partido Socialista é exatamente o contrário daquilo que as pessoas sentem. As pessoas hoje sentem que estão a perder a oportunidade de emprego. As pessoas sentem que hoje têm que sair do seu Conselho à procura da oportunidade. E, portanto, o que o PS diz é que está a captar investimento. Agora, o Câncer de Londres sabe por quê? O que o Almeida, o movimento António Parada, sim, estará de luto pelos trabalhadores que ficam desempregados numa situação de abandono completo, porque o Poder Local, o Poder Autáfico, que não tem decisão, mas podia ter uma participação ativa e condicionar aquela ação e aquela decisão da António Parada. O que o Almeida, o Almeida, o Almeida, o Almeida,